Assisti Alexa e Kate porque vocês me recomendaram e agora eu vou falar um pouquinho sobre a primeira temporada. Gente, eu vou interromper a minha edição aqui rapidinho só pra avisar vocês que nesse vídeo eu fiz uma confusão muito boba. Eu chamei a Kate de Alexa e a Alexa de Kate o tempo inteiro. Então, aonde eu disser Kate, eu estou falando da Alexa. E aonde eu disser Alexa, eu estou falando de Kate. Mil desculpas pelo erro, mas são duas meninas e eu assisti tudo numa tacada só e eu confundi tudo. E olha que eu li pra me certificar antes de fazer o vídeo, mas no fim das contas o que aconteceu? Me confundi. Isso acontece, não é verdade, Brasil? Então, desconsidere a insanidade e siga porque o vídeo tá muito legal. Fala, meu povo! Vocês insistiram bastante por assistir a primeira temporada da série original Netflix, Alexa and Kate. Estreou recentemente, deve ter umas três semanas ou quatro no máximo na Netflix. É uma série original que, inclusive, ontem... Eu tô gravando hoje, mas eu tenho que falar de hoje como ontem, porque é amanhã. Tô viajando no tempo aqui nesse vídeo. Mas a série acabou de ser renovada pela Netflix pra segunda temporada. E tem muita gente que não entendeu o motivo pelo qual a Netflix já renovou. O fato é que a série é um verdadeiro sucesso. Por mais que ela seja uma comédia bem tranquilinha, bem basiquinha, com piadas bem fáceis de entender. Até porque a série é da criadora de Hannah Montana e o showrunner da série é o showrunner de The Middle. Pra quem conhece a série Hannah Montana, que passava muito tempo e que meio que despontou a Miley Cyrus pro mundo inteiro. E pra quem conhece The Middle, que tá acabando agora, inclusive, sabe que são séries muito simples. Que meio que circulam pelo ambiente familiar, escola, adolescentes. São pessoas que sabem se comunicar muito bem com esse público. E a Alexa and Kate faz exatamente isso. Traz duas famílias. Uma que é a família da Alexa, que tem uma mãe. Que é mãe solteira, mãe divorciada, na verdade. E ela é diretora de recursos humanos numa empresa. E ela tem tanto a Alexa como filha, quanto uma criancinha, um filhinho. Que é a pessoa mais fofa e divertida da série do universo. Ele é o alívio cômico constante na série. Ele é muito engraçado. Ele vive de cueca, detesta botar bermuda. É bem homenzinho da casa mesmo, que faz todas as vontades, sabe? É muito engraçado esse personagem. E aí a gente tem a família da Kate também, que é uma família mais tradicional. De acordo com os padrões aí da sociedade que a gente conhece. Tem papai, tem mamãe, tem filhinha, tem filhinho. A mãe da Kate trabalha. O pai dela é piloto de aeronave. E os dois têm uma vida bem tranquila, bem amonada. Diferente da família da Alexa, que passa por algumas dificuldades financeiras. Porque a mãe cuida da casa sozinha. E a Kate tem um irmão mais velho. Também adolescente, só que um pouco mais velho. Que acaba que a Alexa é um pouco apaixonada por ele na história. Tem um crushzinho ali, enfim. Família típica americana. Aquele meio maravilhoso de ação de graças. Tudo aquele negócio que a gente sabe que todas as séries americanas sitcoms têm. E colocam ali como fórmulas de sucesso no meio da história. Qual é a pegada de Alexa and Kate? O que que fez com que ela virasse um sucesso? O que que fez com que todo mundo adorasse Alexa and Kate? Recomendasse Alexa and Kate? E que acabou fazendo com que ela fosse renovada pra sua segunda temporada? Dona Kate, que é a personagem protagonista aí da história. Começa a história já com uma bomba no nosso colo. Ela é uma adolescente entrando no ensino médio. Realizando o seu sonho de ir com a melhor amiga para o primeiro ano do ensino médio. Ela acabou de sair de um tratamento de câncer durante as férias. Ninguém sabe na escola, apenas a melhor amiga que mora, tipo, porta com porta. Elas são vizinhas, as mães são amigas de escola. Enfim, é uma história bem antiga ali de relação de amizade entre as duas mães e as duas filhas. A Kate não conta pra ninguém que ela tem câncer durante um bom tempo na primeira parte, assim, da série. Dessa primeira temporada. E só a amiga que segura a barra ali. Logo no começo da temporada tem um momento que cativa nosso coração. Que o cabelo da Kate começa a cair por conta do tratamento da quimioterapia. E a Alexa decide raspar o próprio cabelo pra acompanhar a amiga na carequice do tratamento da quimioterapia, do tratamento contra o câncer. E nesse momento a série te laça. Porque você quer saber até onde essas amigas podem chegar uma pela outra. E a história vai ficando cada vez mais legal. Óbvio, tem episódios que são zero focados nessa questão do câncer. E são muito mais focados na diversão do ensino médio, na diversão familiar. A dinâmica dos personagens da família é muito legal. As mães são muito incríveis. A amizade das mães é muito legal também. Porque elas são muito diferentes. A família das duas é muito diferente uma da outra. Inclusive, uma coisa que eu fiquei muito feliz em descobrir. É que a Tiffany Tissing, ela faz a Lori, que é a mãe da Kate, na série. E é a Tiffany de Barrados no Baile, de lá da nossa adolescência. Então, é como se a Tiffany representasse meio que a nossa geração agora. Como mãe, sabe? Como matriarca numa família. Isso é muito legal, muito diferente. Mostra pra gente que acompanhou ela lá no início da carreira. Como jovenzinha, aos seus 20 anos lá, fazendo Barrados no Baile, super se achando. É muito legal ver essa evolução na atriz. A evolução de um personagem mais pesado, mais dramático. Mãe de uma menina com câncer na adolescência. E é legal porque quebra alguns tabus também a série. Tem umas mensagens bem bonitas de superação, de não ter vergonha, de enfrentar o tratamento. E de se utilizar de artifícios de amor próprio pra poder superar o tratamento. Que é tão dispendioso pras pessoas que estão passando por isso. Desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente. A família começa a tratar como se fosse de porcelana. Enfim, é uma série que te dá algumas pequenas lições sobre superação, sobre amor próprio, sobre amizade. É muito gostosinha de assistir. São três episódios da primeira temporada. De meia hora cada um, bem rapidinhos. Eu assisti em um dia a série. Assisti hoje, terminei hoje mesmo. Bem tranquila, bem legal, bem levinha. Depois de um La Casa De Papel na Nossa Cara, às vezes é bom assistir um Alex and Kate. Pra dar uma relaxada. Dar umas boas gargalhadas. Eu super recomendo pra vocês essa série. Pra quem gosta de série não tão adolescente assim. Porque apesar de ter um núcleo bem adolescente ali, bem pesado na história. As lições são bem adultas. São bem desenvolvidas, assim. Bem maduras. Então vale a pena assistir porque é divertido. É leve. Acho que eventualmente a gente precisa consumir uma série leve e descontraída. Pra poder relaxar um pouquinho. Assista Alex and Kate então na Netflix. Aproveita que ela acabou de ser renovada pra segunda temporada. Então ano que vem teremos mais Alex and Kate. Bem gostosinha, bem divertida. Digo aí que pra galera que é apaixonada por Fuller House. É uma boa opção. Pra galera que gosta de The Middle, Modern Family, Fuller House. Enfim. É uma boa opção pra assistir. Mais uma opção de série de hora do almoço. Eu vou dar cinco coxinhas pra essa primeira temporada de Alex and Kate. Porque dentro do universo em que ela se encaixa. É uma série primorosa. Ela entrega exatamente o que ela promete. Uma dinâmica entre duas adolescentes. Entre duas mães. Entre duas famílias. Dramas adolescentes. Dramas um pouco mais adultos na parte dos pais. Enfim, é uma série que não promete ser ousada. Não promete ser absurdamente incrível a explodir sua cabeça. Ela promete apenas te distrair e te passar boas lições. Divertidas lições. Inclusive no final da primeira temporada. Tem uma cena que é muito parecida com o final da primeira temporada de A Típica. Ou quem assistiu vai curtir também. Que a lição é bem parecida. Assiste então Alex and Kate na Netflix. Obrigada a todo mundo que recomendou essa série pra mim. Realmente eu gostei bastante. Vocês me conhecem muito bem. Continuem me recomendando coisas novas. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. De se inscrever no canal. E de clicar no sininho. Pra receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho